Música Se metam destruir-me Zombando da minha fé e até Trama contra mim Querem tulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos De me fazer desistir Mas quem vai apagar Você não quer em mim A marca da promessa Que ele me fez E quem vai me impedir Se vence de bestou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Deus sempre chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Se metam destruir-me Zombando da minha fé e até Trama contra mim Querem tulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos E me fazer desistir Mas quem vai apagar Que você não quer em mim A marca da promessa Que ele me fez E quem vai me impedir Se vence de bestou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Que ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Que ele me fez Eu tenho a marca da promessa Oh, eu tenho a marca Eu tenho a marca da promessa Mas quem vai apagar Por ser lugar em mim A marca da promessa O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha fé Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha fé Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha fé Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos Minha sorte ele mudará deante dos meus olhos Minha sorte ele mudará deante dos meus olhos